Música Olá pessoal, o vídeo de hoje é super especial Eu vim mostrar pra vocês um povo, eu arrumando a decoração de Natal da minha casa Junto com os meus pais E ficou tudo super, super, super fofo Nada melhor do que o Natal, né gente? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu fiz com muito carinho Aqui eu tô mostrando um pouquinho de como a árvore ficou Ela ficou super recheada, como a gente sempre gosta de decorar a árvore de Natal E eu vou mostrar também um pouquinho de como a gente decorou a porta Aqui também eu vou mostrar outras coisas que a gente decorou também Não mostrei assim tudo como a gente fez Senão o vídeo ia ficar super longo Eu queria que fosse uma coisa só pra simbolizar mesmo Como todo ano eu faço alguma coisa especial pra Natal, não é? Então eu espero muito que vocês gostem E eu desejo um Feliz Natal já antecipado Porque todo dia a gente tem que agradecer pelo nome da vida E Jesus Cristo merece um dia especial também, né? Então vamos lá? Tchau! 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 pessoal, foi esse vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de clicar em gostei comentar aqui embaixo o que vocês acharam e quem ainda não é inscrito se inscrevam aqui também pra se juntarem a família que tá carecendo cada vez mais, graças a Deus e é isso a gente não pode esquecer que o tema principal é o nascimento de Jesus Cristo que assim, gente é, nossa, ele é muito incrível mesmo, assim, nós temos muito o que agradecer pra ele sempre, 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 vai ser uma gratidão eterna, esse é um dia muito especial, assim, um dia de comemoração, de união da família, de muita felicidade, paz e principalmente fé lembrem-se sempre que o principal tema do Natal é Jesus Cristo tá? um beijo enorme e tchau! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.